Meu pai chegou em mim e falou que eu queria que eu trilhasse mais sozinho e pra mim, criando as responsabilidades, na época até julguei muito ele, mas hoje eu entendo perfeitamente o quanto foi bom pro meu amadurecimento profissional, meu amadurecimento pessoal, como filho, como irmão, como tudo. E pra mim foi muito bom criar essa responsabilidade, hoje tá gravando esse projeto e saber que a maioria das coisas assim foi por esforço meu, porque eu corri atrás, batalhei, então é muito bom, é muito gratificante e tamo aí rodando, fazendo os shows todos aqui em Goiás, tamo aí.